O CANDIDATO PRESIDENTE REPUBLICA LERE ANAN TIMUR PROMETE BEHIR ELEITO PARA PRESIDENTE REPUBLICA SE RESOLVE PROBLEMA DEFESA NO SEGURANÇA. O CANDIDATO PRESIDENTE REPUBLICA LERE ANAN TIMUR HATO ASUNTU NE BEHIR ELEITO PARA PRESIDENTE REPUBLICA SE RESOLVE PROBLEMA DEFESA NO SEGURANÇA NE LIU LIU PROBLEMA NE BEHMAKA FALENTIL FORÇA DEFESA TIMURLESTE NO POLÍCIA NACIONAL TIMURLESTE ENFRENTA. O CANDIDATO PRESIDENTE REPUBLICA SE RESOLVE PROBLEMA DEFESA NO SEGURANÇA NE LERE MOSH PROMETE ATU RESOLVE PROBLEMA ARTE MARCIAS HODILAO TU IR NIE DALAN. HAU PROMETE, PROMETE NE PROMETE, LAOS LE ANFUANDI, MOLO GAUNI A MANDATO HODILA TINENI BANIALARA ARTE MARCIAS TU IRON NIE DALAN. ARTE MARCIAS SAI ONA TIMUR DINIA, ARTE MARCIAS LAOS LABELA DI ANCANDINIA UNI E INDONESIA TENKE BAJURAR INDONESIA, TENKE SAI TIMUR DINIA. A MANIER JE Scripture SAI CHOPFUL. AH, ABONI WAS drive açık INDONESIA, TENKE BAJURAR INDONESIA, TENKE BAJURAR INDONESIA, TENKE BAJURAR INDONESIA, MA SNUMBELA DI ANCANDINIA, TENKE BAJURAR INDONESIA. Lera explica o programa presidente repubblicaniano que cumpre o reto da Constituição que garantiza a construção república no democrático. Também, o presidente repubblicano tem que se apoiar a jurisprudência e a responsabilidade da vida nação. A atividade campanha candidato ao presidente repubblicano no município de Lene retém a observação com a Comissão Nacional de Eleição, Provedoria de Direitos Humanos na Justiça no retém a segurança com a Polícia Nacional Timor-Leste. Efigênia Babo, Lamberto da Silva, GMN.